Olá pessoal, aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho, dar umas dicas de alguns financiamentos coletivos de jogos que você pode dar uma conferida e quem sabe até mesmo apoiar. Inicialmente, explicar brevemente o que é um financiamento coletivo. Ele é, digamos, que você quer lançar um produto no mercado, mas não tem como pegar um financiamento no banco ou não tem um investidor que aporte dinheiro nesse projeto. Então o que é que você faz? Você solicita ao seu público consumidor que dê um apoio, que contribua. Então, os financiamentos coletivos, principalmente de jogos aqui no Brasil, funcionam dessa maneira. E nesse mês nós temos 3 financiamentos que são destaques, que a gente pode destacar. E, no caso, esse mês são 3 financiamentos de jogos de RPG. Eventualmente nós vamos fazer outros vídeos que iremos trazer financiamentos de jogos de tabuleiro, jogos de cartas e jogos eletrônicos. Mas, especificamente nesse mês, nós destacamos 3 jogos de RPG, até porque não tem outros financiamentos protestantes em andamento agora. Mas bem, vamos começar. Inicialmente, vou destacar para vocês o financiamento de um jogo muito legal, muito bacana, que é o Space Dragon, que é o Space Dragon, em sua caixa intergaláctica. O Space Dragon, para quem não conhece, é o irmão mais novo do Old Dragon. Só que ele é tão mais novo que acaba sendo um RPG baseado em aventuras espaciais. No melhor esquema Flash Gordon, de futuro retrô, seja o futuro do passado, o passado do futuro, sei lá, alguma coisa assim. Em que você tem uma ideia mais ou menos de ficção pulpe, ficção científica pulpe, ou aqueles filmes de ficção científica dos anos 50, 60, do século passado. Esse financiamento, ele tem por objetivo fazer sair da Dock Sparcial uma nova edição do Space Dragon, no formato de caixa básica. E nessa caixa básica, vamos ter o livro básico de regras, uma aventura introdutória, um guia rápido de criação de personagens e alguns outros mimos. Você também, caso queira, pode comprar outros itens fora a caixa básica, dentro desse financiamento coletivo. Que aí, no caso, seria um play match, de batalhas espaciais, que você pode utilizar para jogar também X-Wing. E cinco revistas que suplementam o livro básico, que trazem NPCs, novos equipamentos, naves e também uma aventura. Para pegar a caixa básica, você precisa contribuir com R$ 119,00, sendo que o frete será pago por fora, após o financiamento coletivo. A previsão do envio do material é para dezembro de 2018. Aqui na descrição do vídeo, nós temos um link para a campanha, onde você pode obter mais informações. Outro financiamento que destacamos também é o dos saqueadores da fronteira. Esse livro é muito interessante. Na verdade, ele é um cenário. Um cenário que une um RPG, um sistema de RPG, que rompe com o que há de mais tradicional no jogo, com o que há de mais tradicional no RPG, num cenário old school. Ou seja, essa maluquice toda está doendo o seguinte. Ele utiliza, como regras básicas, o do Dungeon World, que subverte muito os esquemas de RPG tradicional que nós conhecemos, em um cenário completamente old school, no qual você precisa estar em masmorras, matar monstros e pilhar tesouros. Mas só que não é tão simples assim. Assim, você tem um objetivo no jogo, que é acumular uma certa quantidade de peças de prata para que o seu personagem possa se aposentar. Então o jogo é muito voltado para a sobrevivência dos personagens e a aquisição e gerenciamento de recursos. Porque para que você possa sobreviver, precisa sobreviver para coletar mais tesouros. E para coletar mais tesouros, você precisa se equipar melhor. E você fica nesse balanço de gerenciamento de recursos dentro desse RPG. Para jogar os saqueadores na fronteira, você necessariamente irá precisar do livro básico do Dungeon World. Só que não precisa se preocupar. Tanto o livro do cenário, quanto o básico do Dungeon World estão inclusos no financiamento. Caso você já tenha o básico, você pode pegar só os saqueadores por R$26. E caso você não tenha, você pode pegar o livro básico do Dungeon World, mais os saqueadores que estão na fronteira, por apenas R$89. O saqueadores é um livro pequeno, apenas 46 páginas, no formato 18x25. E sua produção já está bem adiantada. Por isso, a previsão para o início dos envios é para o final de março de 2018. Mas corre lá, que esse financiamento já está perto de acabar. Mais informações, também o link aqui na descrição do vídeo. E por fim, nós temos um cenário muito bacana, muito interessante, que é o Dragon Kings. Os jogadores, assim, que tem um pouquinho mais de tempo no RPG, que pegaram a época do ADD, o Advanced Dungeons & Dragons, sentem muita falta de um cenário clássico daquela época, que é o Dark Sun. Que acabou não sendo reprisado nas edições mais recentes do D&D. No Dark Sun, os equipamentos eram muito escassos, a magia era mortal, a sobrevivência em um mundo desértico, escravocrata, dominado por dragões em suas cidades-estado, em que o principal recurso era o poder de psionicos, faz muita falta atualmente. Mas, o seu autor, resolveu dar uma repaginada no Dark Sun, através desse cenário novo, o Dragon Kings, que traz muitos elementos do Dark Sun. Mas, com uma grande vantagem. Ele não se limita mais a apenas o Dungeons & Dragons, ou o Advanced Dungeons & Dragons. Mas, você pode utilizá-lo no Pathfinder, no Savage Worlds, no Décima Terceira Era, e também no Old Dragon, o cenário nacional. A campanha de financiamento dele, segue um formato um pouco diferente das demais, em que o tempo de campanha é bem maior, porque a editora, em qualquer pensamento coletivo, querem deixar aberta essa campanha, enquanto ela produz o livro. Então, enquanto ela está preparando diagramação, impressão e outros detalhes do livro, ela deixa a campanha em aberto. A previsão é que eles terminem toda a produção do livro, entre junho e julho de 2018. E, a intenção é já enviar esses livros em dezembro de 2018. Então, tem ainda algum tempo, mas é bom correr também. A campanha tem uma meta de arrecadar 40 mil reais, mas a editora já informa que, independentemente do valor arrecadado, ela vai lançar o livro. Então, contribuir e esperar sair e chegar de suas mãos este incrível cenário. Também, para maiores informações, veja o link que está na descrição deste vídeo. E aí, pessoal, gostaram deste vídeo de indicações e financiamentos coletivos? Se gostou, dá aquele like maroto, assina o canal, clica no sininho para receber as notificações. E não esquece de nos seguir nas redes sociais também, onde vocês vão encontrar algumas novidades do que a gente está fazendo, e alguns dopzinhos de novidades, notícias que estão rolando aí, ok? Então, valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.